Tá vindo em mim, ó. Lançando com o cuzão! Eu tenho um bicho, é um bicho de camarote. Eu sabia que ele ia ir. Mas que vai me abravar. Tá bravo. Tem mais um design perdido lá de longe, viu? Olha lá, dois. Vindo lá. Dois aqui, ó. Vindo ali. Ah, tá com mais, cara? Eu não deu, não deu. Eles tão indo na caixa lá, os dois. Chegou de mim, ó. Ixi, bazuca. Você mata um, hein? Batei na cachorrada aí. Tchau.